Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, droga! Ah, Nate! Nate! Ih, Nate, ah, te peguei. Você tá bem? Tô. Ah, hein. Oi, Sally. Achei eles. Cadê vocês? Bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nath, o incrível. Não tem graça, faz sentido. Na real, ele até que você era muito bom. Bom, olha, Sam, foi uma... experiência e tanto conhecer você. Com um aperto de mão? Bom, é... Vem cá, me dá um abraço aqui. Cuida bem desse cabeça oca, certo? Tá, eu cuido. Espera um segundo. Tá. Gostei dela. Coitada, acho que ela te ama mesmo. É, eu sei. Olha, a oferta ainda tá de pé. Eu agradeço, mas passo. Eu sei, mas se sentir que tá impondo algo, não está. Não, não é nada disso, não é nada disso. Tá, é um pouco isso, mas... É que eu... Pensei que encontrando o tesouro do Avery ficaria... satisfeito. Em vez disso, eu... Tenho uma sensação estranha de... Vazio. É. É, você sabe, por mais emocionante que seja a próxima aventura, no fim, a gente sempre tem essa sensação. Às vezes, você tem que escolher o que quer manter e o que vai deixar pra trás. Bom, ainda não cheguei nesse ponto. E além disso, você descobriu cidades antigas por minha causa e não dá pra ignorar isso. É, deixei algumas por aí. Obrigado. Chegou a nossa carona. É. Sam, nós fomos longe. E como fomos, cara? Vem aqui. Escuta, não faça nada que eu não faria, tá? Sai já daqui, vamos. Tem fogo? Tem. Então, Victor, quais são os planos? Hein? Bom, antes de entrar nessa, eu tava trabalhando numas coisas por aí. Coisas? Perigoso? Ah, com esse pessoal, sim. É bem possível. Bem, por acaso, eu conheço alguém que saiu da prisão recentemente que seria perfeito pra esse trabalho. Ah, não sei, não. É de confiança? Mais ou menos. Como é o francês dele? Ah. À quel hora revient votre mari? O que significa? Quando seu marido volta pra casa? Perfeito. Vamos? Ainda tem um daqueles charutos? Não, se aproveite. Ah. Oh, bom dia. Bom mesmo. Muito bom. Agora tô curioso. O que que houve? Consegui um contrato? Ah, melhor ainda. Tô quase vendendo a Jameson Marine. Sério? É. Nossa. Jameson, acho que você merece os parabéns, hein? Ainda não. Mas eu sei que vai dar certo. Eles foram duros. Mas no final, acho que chegamos a um acordo bom pros dois. Nossa, que ótimo. Vai continuar trabalhando? Não, 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 não. Eu só quero relaxar, ficar com a família, me pescar quando der. Bom pra você. Quem é o otário que vai comprar esse lugar? Ah, é você? O quê? Vai falar sério. Eu tô falando sério. Peraí, Jameson. Peraí. Peraí, cara. Oi. Bom dia, gente. O que tá fazendo aqui? Eu queria, sabe, dar uma última olhada. Já dei a chave pro seu marido. Ok. Perfeito. Isso é sério? Mate, só precisa saber que vai fazer um investimento muito inteligente. Faça a coisa certa. Quando terminar, me liga. Pode deixar. Oi. Oi. Você vai comprar a Jameson Marine? Nós vamos comprar a Jameson Marine. Ah, ok. Como? Por quê? Bom, fiquei sabendo de um trabalho de recuperação na costa da Malásia que pode ser bom pra gente. Não, não. Meu bem, olha, a gente quase não saiu vivo de Libertália. É. E aceitar um trabalho ilegal, você sabe o que isso significa. Quem disse que era ilegal? Olha. Isso chegou de manhã. É de verdade? Alguns dos meus antigos contatos lá conversaram com as autoridades da Malásia. Foi legal. Nem precisei subornar ninguém. Que bom, porque não sei nem de onde a gente ia tirar dinheiro pra isso. Ok. Me dá a mão. O quê? Me dá a sua mão. Vai! Meu Deus. Onde é que arrumou isso? Tava no bolso do meu casaco. Junto com outras. Outras? Sam. Ah, ele é discreto. É. Mas vamos ter que usar várias nessa nossa aventura. E pra comprar novas câmeras. Comprar câmeras? É. Já que a gente vai mergulhar pra recuperar essa carga, podíamos contratar uma equipe, filmar a coisa toda e retomar meu antigo programa. E aquela ideia de viver uma vida normal? Quando a gente tentou viver uma vida normal, a gente saiu dos eixos. Olha, quando eu tava naquela ilha, eu sentia falta da aventura. Da gente. Agora a gente tem uma chance de fazer o que gosta. Mas de agora em diante, a gente vai fazer tudo dentro da lei, certo? E só eu vou fazer as filmagens. Com a minha câmera super cara. Você pensou em todos os detalhes, né? Mais ou menos. Mas se não gostou, é só falar e eu posso cancelar tudo. Quê? Não, 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 não. Eu não quero acabar com a... aposentadoria do Jameson assim. Seria crueldade. Certo. Não vai ser fácil, hein? Nunca é fácil. Então. O que acha Nathan Drake? É, por que não? Se eu não tiver que cuidar da papelada... Tá, eu cuido disso. Eu vou tá ocupada com a câmera. E eu vou tá ocupado com os mergulhos. Ok. Beleza, a gente reveza. É. Ou... Disputamos no game. Sério? Não, olha, eu tô praticando. Tô ficando bom. Tô coordenando melhor a mão e o olho. Sério? Não posso fazer isso de novo. Tá com medo de jogar comigo? Eu não tenho medo de jogar. Você tá com quanto medo de jogar comigo? Tipo três. É, melhor aumentar pra onze. Onze? Que eu vou pegar você. Ah, vai? É. Nossa, isso é... Ok. Beleza, tô dentro. Tchau. Vamos lá. 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 Olha só esses dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o pai e a mãe? Vamos lá. Vamos lá. A comida está aqui. Vamos lá. 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 Ah, você tá aí. Oi. Tava te procurando. O que tá fazendo aqui? Ah, procurando por vocês. Vamos, o barco tá cheio. Tudo pronto. Legal, eu alcanço vocês em seguida. Por quê? Ah, eu preciso... Pegar... Qual é, Cassie? Ok. Não fica brabo. Ei, falei pra não ficar brabo. As chaves. Então... O que você viu? Nada demais. Bom, aquela foto de vocês com o Sully. Nos tesouros que pareciam espanhóis. E uma escopeta. Sim. Isso ia acabar acontecendo. A gente devia plantar pra ela. Ela não tá pronta ainda. Pronta pro quê? Pra essas merdas aí? Olha essa boca. É, menos. Desculpa. Mas vocês têm esqueletos de verdade no armário. Ou pelo menos um crânio prateado ali. É, acho que eu é que não tô pronto pra isso. Sério. Nate... Tá na hora de conversar. É, tá na hora sim. Peraí, mas de conversar o quê? Ela é só uma criança. Ela é mais velha que você e o Sam quando começaram. Isso é diferente. Você sabe que é. Ok, olha. Se vocês fizeram alguma coisa estranha, tudo bem, tá? Mas eu já tô grandinha e posso saber, né? Bem grandinha. Quantos anos tem mesmo? Ha, ha, engraçado. Mãe? Tá bom. Vamos ver. Hum... Pra mim começou quando esse cara ligou dizendo que tinha uma descoberta histórica incrível. Ele parecia um mentiroso. Mentiroso, mas gato. É. Não, nem tinha conhecido ele. Eu já sabia. Ela sabia. Então, o mentiroso disse, se patrocinar a viagem, te entrego o caixão de Sir Francis Drake. Só pra constar, eu cumpri a promessa. Você entregou a gente pra uns piratas indonésios. Ah, fala sério. Sabe que eu não tive nada com aquilo. Olha, gente, espera aí. Tavam dizendo que foram atacadas por piratas depois de achar o caixão de Sir Francis Drake. É isso? É. É isso mesmo. É nada. Olha o respeito. Duvido. Melhor. Tá bom, continuem. Quer saber? Tá calor. O barco tá pronto, o vento tá bom. Quer saber o resto da história? Então vamos pra água. Vem? Peraí, como é que tava o Francis Drake? Tava nojento? Na verdade, não tava lá. Só o diário dele com um mapa pra Rio Dourado. A Cidade de Ouro. É o que diz a lenda. Na verdade, é só uma estátua. A mão de suada. A mão é sério? É sério. Mas depois eu explico isso. Seguimos o mapa. Vamos parar. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Legenda Adriana Zanotto